Tristeza não tem fim Felicidade sim A felicidade é como a pluma Que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve, mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A felicidade é uma coisa boa E tão delicada também Tem flores e amores de todas as cores E ninhos de passarinho Tudo de bom ela tem E é por ela ser assim tão delicada Que eu trato sempre dela muito bem Tristeza não tem fim Oh, não tem fim Tristeza não tem fim Oh, não tem fim Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim Felicidade sim Felicidade é como a gota de orvalho Numa pétala de flor Brilha tranquila Brilha tranquila Depois de leve oscila E cai como uma lágrima Cai como uma lágrima Cai como uma lágrima Cai como uma lágrima E cai como uma lágrima E cai como uma lágrima